Arion One Star Metamórfico Assassino Lírico CG Na praça um marinheiro Só pra segurar o no fundo de mar Um aventureiro Só pra encontrar o no qualquer esquina Me ensina o fundo do mar que eu sou onde Baby, nada a buscar Me ensina o deserto de sara que eu vou estar Baby, nada a buscar Me ensina o fim do mundo que eu vou morar Baby, nada a buscar Me ensina flores da Amazônia que eu vou vir Baby, nada a buscar Nem é no mundo inteiro Só pra procurar se vir o paradeiro Minha alma que não sossegue Enquanto nunca encontrava o paradeiro Na desideres que a vida Percuro em milhas e milhas Que enorme esperança de volta para o seu querida Maldita distância está na destruim Pai dentro nem se não enfrenta perigo Nunca pode ficar parado Último missão e resgata a heroína Me ensina qualquer canto do mundo que eu vou estar Criado de Milagros Te sincerely sere do pushpur du me ndajê Me ensina o fundo do mar que eu sou onde Baby, nada a buscar Me ensina o deserto de sara que eu vou estar Baby, nada a buscar Me ensina o fim do mundo como eu moro Baby, nada a buscar Me ensina flores da Amazônia como eu perdi Baby, nada a buscar Nesse na fundo, o óbio escuro de mar Não me burguja, sou machumbo por trás Yari-yari, sou maduro na rua Só para voltar dormir na minha casa Servo um lugar especial só para nós dois Incomodação, até fim do mundo Cristo sacrifica a vida, servo a humanidade Me sacrifica a minha vida para a felicidade Ah, ah, ah Na preguiça vai buscar a minha baby Ah, ah, ah Custa que custa, não tem que encontrar a minha xerida Nesse na fundo do mar, que busso onde Baby, na pá, buscou Nesse na deserto de Sara, que buscou Baby, na pá, buscou Nesse na fim do mundo, que buscou mora Baby, na pá, buscou Nesse na floresta, uma zona, que buscou verde Baby, na pá, buscou Nesse na fundo do mar, que busso onde Baby, na pá, buscou Nesse na deserto de Sara, que buscou Baby, não é pra buscar E se no fim do mundo, como mora Baby, não é pra buscar E se na floresta, a mazona, como perdi Baby, não é pra buscar Vizela, vizela Vizela, vizela, vizela Vizela, vizela, como mora Vizela, vizela Vizela, vizela Vizela, vizela, vizela Vizela, vizela, como mora